Nos dez primeiros dias de janeiro, quase 50 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam a Bahia por causa da imprudência. A batida de frente entre veículos é a principal causa de acidentes com vítimas. Um caminhão que levava materiais recicláveis e um carro bateram de frente na rodovia Santos Dumont, na BR-116. O grave acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Planalto, no centro-sul da Bahia. Três pessoas que estavam no veículo morreram no local e uma criança ficou gravemente ferida. Na última terça-feira, um ônibus que saiu do Distrito Federal tombou na BR-430, em um trecho na altura da cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia. O acidente deixou 29 passageiros feridos. Nos dez primeiros dias deste ano, quase 50 pessoas morreram nas rodovias federais baianas por causa de batidas de frente entre veículos. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 235 vítimas. E a ultrapassagem indevida é a responsável pela maioria dos acidentes. É um tipo de acidente que gera vítimas fatais ou com lesões graves. E, infelizmente, é um tipo de conduta que, mesmo a gente tendo uma penalidade, um valor alto da multa, a gente tem uma multa, por exemplo, por uma ultrapassagem forçada de quase R$ 3 mil, no caso de uma ultrapassagem local proibida. A betting é, infelizmente, que é real hoje e natural se pode ter. O que é isso?